Os jovens vereadores de Jundiaí eleitos para exercer em mandato simulado em 2020 foram diplomados durante a sessão da Câmara. A solenidade contou com a presença de familiares e professores que tiveram um importante papel de incentivar os jovens nessa nova etapa. É a força jovem que vem vindo e que a gente espera que esses meninos sejam muito sérios no trabalho deles, que eles sejam muito éticos e muito preocupados com o bem comum, que é o que a gente não vê muito hoje em dia na política mas que eles tenham esse valor com eles. Arthur foi o jovem vereador mais votado na eleição popular realizada pelo site da Câmara. Ele falou sobre a expectativa para o mandato simulado no ano que vem. Espero que possamos aprender bastante com os vereadores que aqui estão mas não é só isso também, a gente está tentando espalhar a democracia através dos jovens então essa é a nossa missão, esse é o nosso foco. O presidente da Câmara, Fawastarra, destacou que o Parlamento Jovem é uma importante ferramenta para aproximar os jovens da política. É uma grande oportunidade para que os jovens comecem a entender um pouco mais a política local é um espaço de democracia para que as pessoas participem então assim, é o envolvimento da família que autoriza, que participa da escola também, que tem o engajamento de se inscrever e fazer esse trabalho dentro da escola então a sociedade ganha e futuramente nós teremos cada vez mais pessoas preparadas que podem assumir uma cadeira aqui ou se não também serão jovens cidadãos preparados para encarar a vida. Durante o mandato simulado, os jovens vereadores vão discutir os projetos de lei que eles mesmos elaboraram e que poderão no futuro ser abraçados pelos vereadores em exercício. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto